Fala, galera, mais um vídeo aqui do Final Level. Esse aqui é o vídeo que você faria. Não é esse vídeo. Não é esse. Esse aqui é o vídeo O que você faria. O Gélio, sem brincadeira, ele desce meio-dia, dá três e meia da tarde, ele não sabe o que está acontecendo ainda, tá ligado? Eu não sei nem onde eu estou. Galera, hoje o vídeo é O que você faria. A produção vai falar uma situação assim, constrangedora. Eu vou dar um exemplo básico aqui. Pronto, o Gélio está com remela. O que você faria? Exatamente. Você acabou de encontrar uma pessoa do seu trabalho, que você sabe que ela vai para uma reunião muito importante valendo promoção dela. E aí você olha para a cara dela e vê que ela está com um catarrão preso aqui do lado do nariz. O que você faria? Cara, muita gente não avisa, cara. Eu vou te falar o que eu faria. Se eu tenho contato, eu aviso. Mas se eu não tenho intimidade, eu não consigo avisar, mano. Eu aviso, cara. Eu não consigo avisar. Eu aviso, cara. Pessoa desconhecida fala catarrão aí na cara. Não, lógico. Vamos começar com acentuações. A gente acredita. Mas antes não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Beleza? 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 Beleza. Quando entra uma barata voadora no seu quarto, o que você faz? Eu ia chamar minha mãe correndo. Cagão. Ia fechar a porta do meu quarto. E mãe, pode matar para mim? Não, mas... Mais cagão ainda. Tá, eu quis que você tivesse aqui. Eu chamava o Bruno. Eu chamava... O Bruno, ele é o Bruno. Ele é o Bruno, ele é o Bruno. Olha, tem uma barata no meu quarto. Aqui é o barulho da chave. Mano, eu tenho um problema, que é tipo assim, quando eu vejo uma barata, eu já morei sozinho por vários anos seguidos, tipo cinco anos morando sozinho. E de vez ou outra apareceu uma barata, uma largatixa, alguma coisa assim. Eu nunca matava o bicho, porque o problema não é matar. Matar é de boa, você pega uma vassoura e sai lá e deixa. O problema é que depois fica aquele líquido de inseto morto que você tem que limpar. Aí que é esquisito, mano. Então o que eu fazia? Eu via a barata assim, eu ia com a vassoura, empurrando, tirava ela de casa, abria a porta, tirava de casa, fechava. Pra não ter que limpar. Pra não ter que limpar, depois a sujeira da morte é muito cego. Você calmamente direcionava ela pra apartamento do seu vizinho. Eu salvo os animais, eu salvo os animais. Pega uma vassoura, sai lá e deixa. Se eu ver uma barata, se ela voar em minha direção, eu viro a Shiva Poderosa. Se ela vir na minha direção. Mas se ela estiver ali, eu... É, parada. Como é que é a Shiva Poderosa? Eu acho que barata, quando voa... Não, mas não é medo, é nojo. Esse que é o problema. Quando voa é o pior. Ela parada de boinha. Porque a barata... A barata, ela não tem plano de voo. Ela não fala assim, eu vou voar daqui... Ela sai criando um nó. Ela sai... Deus, eu lembrei agora, meu nome do sangue de Cristo. Eu acordei com a barata em mim, andando, velho. Tá, maluco. Eu também, aqui ó, na minha boca. Quê? Eu li uma pesquisa uma vez falando que todo mundo vai ter, pelo menos durante sua vida, três insetos que passam dentro da sua boca quando você dorme. Da boca? A fã-babe, ela já acordou com um... Com a barata. Mentira! Não dentro, ela tá caminhando assim, ó. Mas quando você acordou, ela já tinha passado dentro, já tava saindo. Quando ela era criança, eu tenho trauma. Quando percebe que uma pessoa está mentindo descaradamente. Caral, começa a rir, velho. Eu faço, eu enrolo mais pra saber até onde a pessoa vai. Cara, é o pior que tipo... Como assim? Eu não entendi. Quando o cara tá mentindo, você... É... Joga só... Joga mais pra saber. É, pra ver mesmo. Um assunto que você entenda. Não é quando o Free Fire. O Bruno chegar ali, joga mais, joga. Ele fala, caramba, aquela arma lá que tira 500. Eu digo, caralho, aquela tira aí é fã, velho. Entendeu? Mais ou menos. É só o bem que o cara caiu. A Estéria... Entereza, eu não vou falar mais. A Estéria... Entereza, eu não vou falar mais. Como? Tem exemplo aí que foi lá na sua casa aí, falando todo mundo que era diretor, né? Os caras que vêm trabalhar no Final Level um dia e saem falando que é sócio. Vira sócio. Diretor, sócio. Chefe. Viu? Não, gracinha. O que você faria quando a visita não quer ir embora? Aconteceu também. Aconteceu também. Essa é só desta aí. Aconteceu também. Temos aqui um exemplo recente. Não conta aquele caso, Manu. Eu não vou contar. Gabriel estava comigo. Nossa. Nossa. Cara, você tem que elaborar algo. Geralmente eu falo que vou sair de casa, que vai viajar e que vai chegar gente. Não, essa pessoa chegou, tá ligado? A pessoa chegou e não cai embora. Quer dormir lá? Não, não, ela tá lá e tá enrolando e você é doido pra fazer outras paradas. Eu invento tudo que vou ter que sair. Chega assim, ó, vou ter que sair agora e tal. A pessoa fala assim, eu vou sair com você. Eu só digo assim, vamos também. Só falta falar. Mas é complicado. Essa situação é complicado. Obviamente não vamos colocar nome. Mas coisa mal a ser. O cara, beleza, deixa eu ver aqui. Ó, não vamos colocar nome. Não, fala verdade. Esse é o problema. Quando tu fala pra pessoa, tu deixa bem claro que tu tem coisa pra fazer. Inventa qualquer coisa. E a pessoa, não, eu espero que você vai falar nome não. Não vou colocar nome não, mas aconteceu um caso aqui de gente aqui em casa. E aí o Bruno em algum momento. Pai, você não tem em casa não? Ah, não. Falei aí, achei que você já tava indo agora. Achei que você já ia embora. Achei que você já ia embora. Achei que você tava indo embora agora. O cara continuou a fazer o teu bagulho, tá ligado? Quando te pedem o dinheiro emprestado? Não dou. Próxima pergunta. Opa, baby, mas se liga. Quando é 30 conto, vai. É um vídeo. Quando é 50 conto, de boa. Agora quando o cara pede mil, dois mil, três mil, é difícil. Aí pra ser casado. Só muito brother. Meu Deus. E assim, eu acho que tudo também é um motivo, né? Não, até muito brother, mano. Porque é perigoso, tá ligado? Tudo é um motivo. Assim, você pode ter, mas você vai emprestar, às vezes o cara vai deixar de ser teu brother só porque ele vai achar que tem o dever de te devolver. Enquanto você empresta e você sabe que o cara pode me pagar, você perde a amizade pra algum dia, mano. Eu acho que também tem um motivo, né? Assim, ah, outro dia já aconteceu comigo. Ah, pô, me ajuda a financiar um carro. Falei, pô, assim... Não vai dar, não. Eu recebi um e-mail, tá? Ah, sim, mano. Esse eu vou falar. Um e-mail. Tu, 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 bonito que era fã, os que me acompanhavam realmente... Tô fazendo faculdade, sendo que moro longe, três quilômetros pra ir pegar um ônibus lá. Tive que comprar uma moto pra mim, me espere muito em você e tal. Caralho, que história massa. Fico emocionado. Sei lá, no final. Segue o boleto. Segue o boleto pra me ajudar. Segue o boleto. Grande Cristo. Eu fiz um ainda pra fazer um vídeo, reagir nessas coisas. Mas é verdade mesmo. Segue o boleto lá. Ó, resumindo então, eu acho que tipo, se você considera a amizade com a pessoa, não peça dinheiro, nem preste dinheiro, a não ser que seja... Muitos casos de saúde e não precisa impedir. Quem é brother, já dá. Porque senão você corre o risco de perder a amizade. É verdade. Quando você vai almoçar na casa de um amigo e a comida é ruim. Não como um pouco. Não. Eu como um pouco. Eu como um pouco. Tem que comer, velho. E tem que elogiar, velho. É. Ai, aconteceu uma parada esquisita que eu vou revelar que agora é polêmica, tá ligado? Ai, vai. Duas histórias engraçadas, na real. Eu fui sair com... Mano, eu vou citar nomes. Caramba. Eu fui sair com a Locke. E o maluco, ele é vegano. Já cresceu 15 mil likes. Ele é vegetariano. Ele é vegetariano. Peraí, quem come peixe e... Vegetariano. Vegetariano. Aí... Ele falou assim, mano, eu vou pedir um almoço. Aí eu já comecei, tá ligado? O que será que vem? Porque bagulho de berinjela assim, mano, eu não gosto, tá ligado? Bagulho de berinjela é exatamente como eu vi em relação. E tipo, eu também não como só carne. Eu como iremassa e tudo mais, enfim. Aí na hora que chegou, era um peixão com os bagulhos de berinjela, mano. E eu tava morrendo de fome. Cagado de fome. Aí eu olhei assim... Eu não sei. Sabe que eu não sou muito fã de peixe aqui na casa da menina? Que? Só como salmão. Só salmão. E aí eu olhei praquilo. Tava morrendo de fome. A gente vai viajar do Rio pra São Paulo e tal. Aí ele lá... E o bagulho lá na mesa, ó. Vai comer não? Eu falei, era almoço então. Você tá almoço? Você tá almoço? Você tá almoço? Você tá almoço? Aí eu comi, mano. E era ruim. Tanto quanto eu imaginava. Aí eu dei, tipo, três colheradas assim. Dei uma mexida na comida assim e voltei lá. Deixei lá, tá ligado? Então é isso que eu faço. Eu dou um miguezão assim, dou três garfadas e deixou no canto. E citei exemplo. E ele não percebeu? Ele falou, tá com fome não? Eu falei, não. Não, 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 não. Alguém manda falar com esse vídeo? Eu vou mandar pra ele depois, mas lá. O que você faria quando você ganha um presente que não gosta? Ah, muito obrigado. Caramba, adorei. Ah, eu faço uma cara disfarçada. Não, não. Eu quero isso achar mais fraco. Não, eu agradeço. Olha só, vou falar uma coisa. A grande dificuldade é a expectativa. Então se a pessoa vem pra você, você tá achando que é um presentão. Aí tu abre a almofada. É, o problema é o seguinte. Eu vou fazer uma crítica pra minha avó. É o quê? Na moral, minha avó... Não assista a avó do cheiro. Não, ela pode assistir. Vovó, eu amo a senhora, mas ela dava sabonete, perfume e toalha. Todo aniversário a mesma coisa. Saboneta com toalha. Aí quando o cara é vó, o cara tem que ganhar outras coisas, velho. Toda avó faz isso. É meia... Sabonete... Sabonete... O negócio é o seguinte. Presente... Olha só uma coisa bizarra. Depois que minha avó parou de me dar presente, eu parei de ter meia cué. Aí foi pior, ele tem que sair pra comprar meia cué. Então deveria ser grato. De grato. Deve ser grato de agradecer minha avó pra meia cué. Tudo bem. Senão você ia ser fedê, não ser sabonete. Exatamente. Às vezes você compra ele pra um amigo, pra namorado, pra família, e você fala assim, velho, mitei nesse presente, eu sou a lenda. Melhor presente, ele vai amar, eu vou ganhar um milhão de pontos de relacionamento. Aí você chega e fala assim, aí, tá chegando o aniversário, você não tem noção do presente. Eu comprei, o melhor presente você vai ganhar. Só que na hora que você chega lá, ela não gosta, tá ligado? Raramente eu compro presente pras pessoas mais... Assim, meus pais, minha namorada, raramente eu compro presente. Normalmente eu faço alguma coisa. Desenho... Você gosta de experiências, então? Eu não ganhei nem presente nem nada do velho, nem nada. Não, 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 eu dou... Ai, querido, que é isso? Eu dou presente, eu dou presente. Se você me der um desenho, eu vou te matar, moleque. Eu, ele tá maluco. Rasgar essa p*** em sua frente. Eu tô brabo. Quando um casal de amigos começa a brigar e te coloca no meio. Nossa! Eu falo, não me coloca... Desenvolva treta mais ainda, porque eu adoro uma treta. Ah, eu vou dar um caso específico então. Vai. O que você faria se, por exemplo... Nossa, esse é... Aconteceu com você? Não, não, mas acontece muito. É assim, é... Tu tá ligado que tem o melhor amigo seu e ele tá namorando uma menina que você não aprova. Pode ser o contrário também. Melhor amiga sua namorando um menino. Que não aprova, mas tá apaixonado, entendeu? E você acaba descobrindo que fulano ou fulana tá fazendo m**** com o seu amigo. E aconteceu isso comigo. Você conta, você vai e conta e corre o risco do cara falar Não, mas eu amo ela e você que fique aí sem amizade. Ou você não conta, segura e deixa ele desenrolar a palavra. Aconteceu isso comigo. Pô, avisei a ele e... Traição também. E aí, tanto é que a gente tretou na época. Tretou por causa disso que aconteceu. Você foi avisar e ele falou... Não, confia aí. Avisei e foi indo e acaba. Eu contaria. Tem que contar. Você é honesto, pode tretar na hora ali, mas depois ele vai perceber que foi m**** Vai terminar e vai voltar a amizade depois. Sempre assim. Cara, quando é brother tem que contar, velho. Vai conhecer comigo. Sabe por quê? Mas se você não for muito amigo, não conta não. Pera aí. Se não for muito amigo, não conta não. Uma coisa, rapidinho, rapidinho. Se você tiver certeza absoluta, certeza... Se for você, no caso, quem traiu, conta também. Conta. Não, aí não. Aí nem faz. É... Se você tem certeza absoluta que seu amigo tá sendo traído, sua amiga tá sendo traída, conta. Conta, porque assim, você pode estragar a amizade, mas a amizade vai se recuperar. E outra coisa, você vai plantar uma sementinha do mal na cabeça do seu amigo ou da sua amiga. Que é do bem, que é do bem. Muito provavelmente não vai acabar o amor. Eles vão continuar. Não vai, mas depois vai acabar por causa disso. O meu aconteceu dos dois lados. Eu tomei chifre e não acreditei no meu amigo. Mano, olha o que aconteceu comigo, vou falar. Eu tinha um amigo meu, morava na rua. O moleque era um dos meus melhores amigos. Aí começou a namorar a menina, fui no shopping, entrei no shopping. Quando eu virei, sentado no banco com a menina, com outro amigo nosso. Meu Deus do céu. Mas só tomando um café ou pegando? Não, pegando. Pegando, deitado, um deitado no colo do outro. Volta de novo que eu perdi. Tinha um amigo meu, começou a namorar a menina que morava na minha rua. Ah. E aí eu fui no shopping, assim, uma semana depois, entrei no shopping. Quando eu cheguei, tava a menina com outro amigo nosso. Amigo mesmo, não era conhecido, era amigo mesmo. Aí eu olhei aquilo, mano, eu juro. Se pegando? Se pegando. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei... Nem teve reação. Não, eu fiquei um tempo. E aí eles me viram, tá ligado? Aí eu peguei, na hora eu fiquei pensando, aí eu fui falar com eles, eu falei, cara, olha só. Eu falei pro menino, nem olhei pra menino. Eu falei, cara, se você não contar até amanhã, pro não sei quem, eu vou contar. Só pra você saber. E aí foi isso. Mas foi muito bizarro, mano. Foi muito bizarro. Eles ficaram muito tempo sem se falar. Muito tempo sem se falar. Mas lógico. Eu fiquei impressionado que eles voltaram a se falar. Eu já passei pelos dois lados. Falou, miséria. Que primeiro eu tomei um chique bonito, velho. Que eu não acreditei. Deixei de falar com meus amigos e continuei o namoro. Então a questão é a seguinte. Pra ser corno ou gorda, tanto faz, basta estar namorando. Não precisa de mais nada. Essa é a única premissa. Mas eu era muito monóvel. É a única premissa. Porque, cara, pode acontecer. Agora, eu sempre falo isso. Eu acho que assim, traição, não sei o quê. Aconteceu uma vez, escorregou. Pode acontecer. Tô falando que é certo, que eu concordo em nada do tipo. Pode acontecer. Acho que amante, ter um amante ou uma amante, aí é outra parada. Ainda mais de namoro, que não é necessidade. Mano, porque aí você tá assim. Você já tá cagando completamente pro seu relacionamento. Não foi uma vez que você errou, que você ficou doidão, não sei o quê. Fez alguma vez que você tava... Não foi. Deixa eu lhe matar agora. Que? Quando você namora com alguém, qual é o intuito? Ficar junto. De construir uma família. Se você tá namorando é porque você quer algo mais sério. Casar, noivar. Não é o caso do Bruno, que já faz muito tempo que ele tá ali enrolando. Caramba, botou nada assim. Eu quero ver o resto. Eu quero ver o resto da história. O que me impressiona mais é o chefe falando que quando tá namorando é porque ele quer noivar, casar. É isso que me impressiona mais. E aí? Me matou. Eu já ouvi o chefe falando de casamento. Ah, vai sair melhor. Já ouvi. Chefe não tem muita moral. Oi, fala aqui. Não, porque antigamente eu era muito danado, né? Safadão. Danado. Mas não, o que eu quero dizer é que eu dei o exemplo do Bruno brincando. Porque tipo, quando eu acho que quando você vai e pede namoro é porque você tem que ir pra se casar ali e tal. O intuito é esse? É o intuito. Você começa... Mas muita gente não tem intuito desse. O intuito de namorar é só pra Dalek Dolly. É por isso que trai. Porque o intuito é. Jantar e deixou. Dalek Dolly, olha o que quiser. Muita gente namora pra toa, ok? Quando você tem 15 anos faz sentido, quando você tem 25 não faz sentido mais isso. Não faz. Não faz? O quê? Olha o câmera se revelando. Olha aí, quando eu era mais novo eu tinha um amigo meu que começava a namorar na mesma noite. Na mesma noite. Saia, pegava, começava a namorar e terminava no dia seguinte. Pois é. Eles começam... Nada a ver isso aí. O que eu tô querendo dizer é que tipo... É sombra raio dos... Se eu quiser... É isso aí. Se quiser namorar, é algo sério não, fica ali só pegando. Vai pegar outra, vai jogar um nome gaúcho ali, ó. Não, mas foi o que eu te falei. Eu acho que todo mundo tá sujeito a errar e, pô, tá... Alguma coisa, aconteceu alguma coisa. Tô falando que é certo não. É erro. Mas se a pessoa chegasse pra mim, ah, cara, olha só. Quero conversar com você. No final de semana passada a gente brigou. Aconteceu. De repente eu até perdoo. Agora, descobrir que mesmo uma pessoa tá com um amante há um mês, dois meses aí. Qual que era a pergunta mesmo no início? Não tô lembrado não. Não, é... A pergunta era se alguém se metesse, se dois amigos se metesse... Metesse você no meio da discussão. É, mas o problema é esse. Normalmente quando é dois amigos e briga e você quer entrar no meio, você perde a amizade dos dois. Os dois brigam de início. Eu, eu... Volta depois a se falar e você fica perdido de ser amigo e depois... Eu tenho certeza que eu faria uma pessoa, mano. Não tem nada a ver com isso, velho. Desculpa. Ah, depende do que é, pô. Ou se você conseguir ajudar, você... É. Depende do que é. Não, mas assim, tem uma questão muito importante com relação a isso, que às vezes assim... Foi o que o Bruno tava falando. Tá lá um casal, brigou. Tá lá, aí brigou, aí te envolve no meio. Tu faz alguma coisa e daqui a pouco eles voltam, é você que é babaca. Sim, você que é babaca. É você que ficou ali no meio e tentou fazer alguma coisa e você tava só tentando ajudar porque a gente voltou no meio da situação. Que? Então, ó. É nóis. Gente, vocês que vocês não falam, vocês que estão começando a namorar? Vocês que resolvem, mano. Se você souber que pode ajudar de alguma forma, você se entomenta. Aí, né? É, depende do que é, gente. Depende do grau da briga, que tem relação com a história. Tem que falar, ai, não vou me meter. É sempre muito difícil. Se eles forem se bater, eu impeço. Agora... Não, não. O que é isso? Virou crime já o negócio. Se alguém pegar uma arma, aí... Não tem mais pergunta, não? Tá boa. Ah, não. Mais uma assim, mais uma. Chega! Calma. Legal. Essa pergunta vem aí, velho. Ô, gente. Vamos, gente. Não, vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Ninguém vai encerrar o vídeo, não. Vai sim, gente. Pergunta. É isso. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Beijo. E até a próxima. Tchau.